Olá velho, prazer falar com você, tá frio hoje, dia 20, dia 20 de agosto, uma terça-feira 2019, né? Tá muito frio aqui na Serra, velho, mas grande prazer estar sempre aqui com você. Hoje vamos falar de como que eu aprendi a tocar viola. Muita gente pergunta como é que você aprendeu a tocar o instrumento. Eu, desde os 12 anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro violão, com muita choradeira pra mãe, e a mãe não podia comprar, e a minha irmã Maria, eu lembro muito bem. Eu falei com ela há uns tempos aí, ela até esqueceu. Mas a verdade é que de tanto eu pedir, de tanto eu chorar, a minha irmã Maria estava trabalhando, ela falou pra mãe, compra um violão pra esse cabu, que eu pago. A senhora compra parcelado lá nos Casas Bahia, e eu pago. E foi dito e feito. A mãe comprou um de Jorge pra minha estudante, e foi aí que eu comecei a estudar um pouco de música. e o violão já foi com dificuldade, que a mãe comprou junto com a minha irmã, e não tinha como pagar a escola. Não tinha como pagar a escola. E eu fui aprendendo com um amigo aqui, um amigo ali, aprendendo algumas informações sobre acorde, sobre escala. Eu tinha, na época tinha o grande, o grande guarda Lourencine, que era um, que era um escrivão de polícia. Naquela época, na minha cidade, aqui em Jundiaí, eu morava bem em frente à delegacia. E não tinha crime, não, viu? Ninguém roubava nada de ninguém, viu? Naquela época, Jundiaí era uma outra cidade, e crime era uma coisa muito difícil. E o seu guarda, o seu guarda estava sempre lá no plantão policial, e levava o violão, dava até pra ele tocar um violão lá, no plantão policial, de tão sossegado que era. os plantões. E ele falou pra mim, traz violão aqui, eu te ensino algumas coisas. Ele tocava um violão erudito, né? Um violão erudito. Eu fazia, é, um violão mais instrumental, e ele não cantava. Mas ele me ensinou algumas coisas do instrumento, e depois, eu fui aprendendo uma musiquinha aqui, lembro que a primeira música que eu toquei foi Bessamemúti, uma música em castelhano, né? Os mais antigos conhecem, Bessamemúti, um bolero, né? Eu tocava, e depois passei a tocar, aprendendo um grupo de acorde aqui, um grupo de acorde ali, saí, começaram a fazer as revistinhas de música, já com cifra, né? E a gente começou a pegar algumas coisas também por cifra, não tinha condição de estudar como professor em escola, era muito difícil pra mim. Eu sou o sétimo filho, sou o sétimo filho, minha mãe teve nove filhos, né? E o pai, o pai era metalúrgico, e a mãe sempre doente, e era difícil, a gente pagava aluguel, vivia em onze pessoas, numa casinha de três cômodos, né? Três cômodos, não vou exagerar, três, três, é, tinha dois quartos, sala, cozinha, banho, quatro cômodos, tinha dois quartos pra onze pessoas. Mas, é uma vida de cada um, uma passagem de cada um, né? Mas o pai veio lá, conta a lenda, né? Que eu nunca, meus irmãos contam, eu não conheci, mas o pai era filho de fazendeiro, lá na região de Botucatu, São Manuel, né? Disse que o avô tinha uma fazenda, a fazenda se chamava Fazenda Boa Vista, ali, pros lados de Botucatu, São Manuel. E o pai veio de lá, porque não tinha como viver da roça, né? A roça era subsistência, ninguém tinha condição de investir o suficiente pra plantar em grande, em grande escala, né? Pra vender. Então, o pai veio pra cidade, e na época, Jundiaí, ela tava vendo a explosão industrial, né? A explosão industrial aqui na minha cidade, e o pai veio, emprego tinha de monte, viu, velho? Emprego tinha de monte aqui na cidade. E aí, o pai veio pra cá, que criou sua família, criou seus filhos, e sempre teve o gosto da música caipira. Sempre teve o gosto e sempre ouviu muito, se ouviu muita música caipira em casa. Programa do Viola Minha Viola, ainda com Moraes Sarmento, e os programas de rádio e música caipira, só música caipira que se ouvia. E as histórias do pai também sempre giravam em torno da música caipira, quando se falava de música. Quando eu era adolescente, tocando algumas jovens guardas, no violão, tirando algumas coisas, me passou, lembro que me passou uma viola caipira na minha mão e numa rolada que nós fizemos lá com o violão, passou de volta uma viola e eu olhei pra aquele instrumento e tentei fazer alguma coisa, não consegui fazer nada, né? Muita corda, tinha que falar, meu Deus, como se toca um negócio desse? E dei a viola pra frente, mandei a viola pra frente, não aprendi naquele momento. E passei a tocar muito violão, tocando aquela, a época, cheguei a tocar até até a grandes músicas, né? Toquei em Vinícius, cheguei a tocar, Chico Buarque, grandes, grandes artistas, tocava mesmo violão, não era um tontão de violão, né? Porque hoje o cara fala que toca violão, você pede pra ele tocar uma música e toca um sertanejo universitário de três acordes batendo no violão que nem doido, né? Ou então toca um Zé Rico, isso não é tocar violão, vi. Tocar violão, se você vai dizer que sabe tocar violão, né? Toma cuidado pra quem você fala, né? Ou então fale o gênero que você sabe tocar. Eu toco violão no gênero sertanejo universitário. Aí você falou a realidade, né? Porque o violão, ele tem, ele é muito eclético, existe muita possibilidade e são técnicas totalmente diferentes, né? Se você toca no sertanejo universitário, se você toca pop rock no violão, você faz uma técnica. Agora, se você toca samba, se você toca MPB, outra técnica, né? Então, eu cheguei a tocar, vamos dizer assim, no nível médio o violão, no nível médio. Aí, já com 20, 20 e poucos anos, já comecei, já trabalhava, né? Trabalhava desde os 14 anos, mas já consegui entrar no conservatório e começar a estudar alguma coisa. Estudar alguma coisa de violão, estudar alguma coisa de canto, né? Foi quando a viola aparece novamente na minha vida, né? A viola aparece de novo na minha vida e aí eu me interessei, me interessei, já tinha passado aquela fase brava da adolescência, já estava mais cegadão e me interessei em entender aquele instrumento. Por todas essas passagens, já tinha estudado formação de acordes, já tinha estudado muita coisa no violão e muito pesquisei, muito estudei também com o professor, canto também, já tinha um bom conhecimento de música. Quando a viola aparece de novo na minha frente e eu vou procurar afinação dela, já me interessei em procurar afinação, porque eu sabia que a partir da afinação dela eu podia montar as escalas e os acordes, já tinha o conhecimento de formação de acorde, sabendo a afinação do instrumento, eu montava os acordes e as escalas. e fui procurar um violeiro para afinar aquela viola, conheci o violeiro na época, um mineiro que estava de passagem aqui por Jundiaí e ele afinou a viola, mas como todo violeiro velho de antigamente ele não sabia nada por nome, então ele não sabia que nota era a afinação. e depois eu vinha saber que ele tinha afinado a viola, que ele tinha afinado a viola em cebolão na afinação de ré, depois eu vim saber, mas ele não sabia me dizer quais eram as notas do instrumento, então ficava difícil para mim com o conhecimento teórico montar as escalas e os acordes, então com ele eu aprendi alguma coisinha da viola um acorde e dois ele era muito especializado em moda de viola ele gostava muito de moda de viola os violeiros antigos tinham tinha violeiros que gostavam de tocar muito moda de viola e era meio específico né meio específico era o caso dele ele gostava muito de moda de viola aprendi algumas coisinhas mas depois procurei um professor e na minha cidade não tinha eu fui o primeiro professor de viola aqui de Jundiaí né aqui em Jundiaí não tinha professor de viola até eu começar da aula então não tinha como aprender aquele instrumento eu fui pesquisando pesquisando fui pesquisando uma coisa aqui outra coisa ali quando fui conhecendo mais violeiros que tocavam mas não dava aula porque dar aula é uma coisa tocar é outra né tocar é outra pra dar aula o caboclo precisa conhecer tudo de música senão ele vai ficar só enrolando e quando o aluno fizer uma pergunta pra ele ele vai dar uma desculpa né se ele não conhece música ele não consegue dar aula não consegue explicar a didática ter uma boa didática pra dar aula e como os violeiros velhos não conheciam nada de música ele não conseguia transferir aquele conhecimento e como que a gente aprendia tocando junto e foi isso que eu fiz fui atrás deles nas rodas de viola né nas rodas de viola e fui pegando uma coisinha aqui um ponteadinho ali uma batida ali prestando muita atenção e devagar fomos descobrindo qual que era a afinação né então aprendi muito em roda de viola com o violeiro velho prestando muita atenção naquilo que ele tava fazendo tentando e tentando trazer a teoria porque eu sabia que se eu ficasse só na 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 parte de de prática do negócio ia demorar muito muito tempo pra mim aprender tudo que era necessário e como eu tinha conhecimento teórico eu comecei associar campos harmônicos escalas com com seus com suas tonalidades e aí fui desenvolvendo mais rápido o que eu precisava mesmo era a mão direita né que era o grande diferencial que é o grande diferencial da viola e o violão né da viola e o violão a diferença grande se dá na mão direita na pegada da mão direita né os acordes da viola são diferentes lógico mas rapidinho você aprende de sair de um violão fazer um acorde um acorde são quase quase parecidos inclusive não são iguais mas são mais ou menos parecidos e você até consegue fazer mas a mão direita é totalmente diferente a pegada da mão direita é totalmente diferente da viola e aí que eu fui aprendendo com o violeiro velho e depois lembro que o Braz da Viola lançou um método de viola foi uma das primeiras coisas escritas que eu vi inclusive lançou fita cassete depois e eu comprei comprei sim as coisas do Braz muito bom material inclusive do Braz da Viola que eu comprei o material dele os dois livros dele a fita dele e aprendi a dar uma melhor polida naquilo que eu tinha aprendido com os violeiros velhos então essa é a minha história com a Viola que não terminou ainda graças a Deus agora continua até hoje depois trabalhei muitos anos tocando só só tocando em restaurante festa só como como tocador mesmo sempre fui sozinho nunca tive parceiro né sempre cantei sozinho porque eu era profissional e então não fazia brincadeira com a Viola eu era profissional e então tinha que ser sozinho porque parceirada só queria cachaça e festa né e fim de semana só eu não precisava tocar todo dia porque eu era profissional vivia daquilo né depois de um tempo passei a viver só do instrumento da Viola e depois aí comecei a dar aula e continuo minha caminhada ainda até hoje estudando né estudando sempre a gente nunca deixa de aprender nunca tá sempre aprendendo e meu caminho foi esse é uma época diferente hoje você tem o recurso são muitos maiores e eu fiz questão há 10 12 anos atrás vim pra internet exatamente pra tornar esse mundo diferente pra você graças a Deus eu sou pioneiro no ensino da Viola aqui dentro da internet foi o primeiro que começou a ensinar a Viola tirar arranjo né tirar arranjo fazer um arranjo já tinha um ou dois aí fazendo esse trabalho mas o primeiro a ensinar realmente a tocar foi eu eu que vim aqui pra mudar essa situação e perpetuar o ensino do instrumento como os antigos ensinavam por isso que eu vim e graças a Deus hoje um menino comentou tem muita gente aí que hoje só dá aula porque copiou suas aulas eu sei né eu sei realmente que é isso mas não me incomoda porque isso realmente foi a minha a minha proposta né hoje tem muito professor dando aula tem alguns até bons né ensinando realmente tem aqueles que continuam só ensinando arranjo mesmo que às vezes não sabe nem pra eles né fazer o que eles mesmo não estudaram e eles sabem tocar mas não sabem ensinar mas tem muita coisa boa hoje e eu fico feliz que eu fiz parte eu fiz parte disso ajudei a mudar essa 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 coisa dentro da internet que a viola também tivesse a sua participação e foi isso velho foi isso que foi a minha trajetória com a viola aprendendo na enroda de viola de viola com o violero velho escutando o reado de violero velho porque os bichos eram cascudos mesmo eles eram assim mesmo não gostavam de ensinar ninguém mas assim a gente foi aprendendo uma coisa aqui outra coisa ali né espero que você tenha gostado né é a história do velho não é uma grande uma grande história mas é a história da minha carreira com a viola né que não acabou ainda continuo vou mais longe ainda se Deus quiser agora como professor não mais como tocador já há 10 anos como professor ensinando e transferindo meu conhecimento dá um like no vídeo se você gostou compartilhe se você gostou né ajude eu ajude eu a divulgar né esse trabalho que mais professores virão né eu vi às vezes muitas vezes a pessoa vê um vídeo e ela guarda só pra ele aquele 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 conhecimento não compartilha não dá um like não se inscreve no canal ela não participa também do movimento isso é ruim independente de ser meu vídeo ou de outro professor dê um like compartilhe o vídeo né divulgue se você gosta de viola se você quer aprender viola né ajude o movimento cada vez mais ter mais gente tocando mais gente falando sobre isso né é melhor e a sua colaboração é essa gostou do vídeo achou interessante compartilha o vídeo no seu face né compartilhe no seu instagram compartilhe o vídeo compartilhe dê o like se inscreva no canal do professor do violeiro né movimenta ajude a movimentar esse mundo da viola e aí a gente fica grande sem dúvida nenhuma né agora aquele caboclo que vem aqui já vem aqui aprende um ponteado com algum vídeo aqui nem dá um like nem compartilha faz de conta que não viu nada né e ele ele não está colaborando com nada e esse egoísmo essa coisa de guardar para si o que recebeu às vezes até de graça como é o caso aqui é só prejudicial por isso que deixa o mundo menor o mundo da viola um pouco menor porque não há o compartilhamento né e a gente deve compartilhar sempre sempre viola ajuda como compartilhar tudo na vida ajuda e nos aproxima e nos faz mais seres humanos mais solidários o egoísmo é uma coisa ruim para tudo nessa vida abraço velho fique com Deus e a gente se vê sempre né nas próximas